E olá Brasil, agora estamos saindo do nosso acampamento, não vamos embora, a gente decidiu ficar mais um dia, a gente falou, vamos acordar e decidir para onde vamos, e a gente está aqui, talvez a gente fique mais, vamos combinar, aqui no sul a gente viu até agora três praias lindas, então, e a gente falou com as donas aqui, as francesas do terreno, falaram que tem mais praias maravilhosas, cada uma diferente, com cara diferente, então vamos lá, já que a Amelie gosta de praia, eu gosto de ver as praias lindas, que saem um pouco do comum, e aqui saem bastante do comum, eu não sou muito fã de ficar na praia, mas eu gosto de ver a praia, eu também, pra mim a melhor parte pra praia é quando eu volto pra cá, então, excursão praia, vamos descobrir mais uma praia do sul de Algarve, vamos lá, uuuh! Olha as casas bonitas, aqui é amarração de pera, que a gente já mostrou, armação de pera, nada a ver, aqui é de amarração, não, amarração não, falei que você falou, tudo errado de lugar, mas é, um pedido, puxei aqui para o chão, estou bem, olha só, onde é a ribê, tu tu, tu tu, 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 tava dormindo, a gente tá perto, mas o estacionamento lá, depois pode ser proibido para motorhome, mas a gente tem esse estacionamento gigantesco que é só para a gente hoje, né? A gente está muito privilegiado nesse estacionamento. Bom, vamos ver essa dica, parece que tem uma capela, tem um túnel, então vamos ver. Mais um dia que parece verão, devia ter uns 26, 27 graus, mas com um ventinho um pouquinho fresquinho assim. Início de abril, gente, eu recomendo esse lugar da Europa para viver sul de Portugal, gente. Aqui bem turístico, né? Dá para ver os, sei lá, os hotéis, todos os hotéis para receber turistas. Todo mundo tem seu protetor solar. Olha um pouquinho essa casinha do lado da praia. Tem uma piscina lá no fundo. Olha só. A gente está chegando. Uma banheira. É uma capela lá no fundo. Opa, gostei. Oba, mais uma beleza da natureza portuguesa. Essa praia como se chama, Carol? Esqueci o nome. Esqueci o nome. É um nome bonito? Dá vontade, só isso que eu tô vendo. A cor da água tá bem azul, né? Parece Rio de Janeiro aqui. Não sabia que tinha água assim no sul de Portugal. Oh, tá vermelho até. Olha, tá cheio de alga vermelha. Alga vermelha. Olha que legal. Tem um túnel aqui embaixo, parece. Eles cavaram um túnel que você vai a pé, ele é longo. E vai ter do outro lado? Você vai até outra praia. Olha quanta lindeza, gente. E desse lado também, olha só. Carol, você tem que ver o nome dessa praia. É lindo aqui também, né? É lindo. Você viu a tempestade que teve? A tempestade que deve estar trazendo essas algas pra praia. Ah, tá. Ah, é. Tempestade trouxe... Olha, tem ninguém nessa praia. Tem duas pessoas. Lindos demais. Ai, e a menina? Opa, para a menina do chão. Cuidado, filha, segura firme. É a praia Nossa Senhora da Rocha, pequenininha, porque essa é a igreja Nossa Senhora da Rocha. E essa é a Praia Nova. Praia Nova. É. Que beleza. Buscadores aqui na ponta. E do outro lado, dá pra ver a cidade lá no fundo. Nossa, muito linda. A Meli tá curtindo também. Nossa, elas tão fazendo um barulho. Parece que eles tão não vão falando. Tipo... Tô conversando com as gavoita. 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 Nossa, tava difícil, gente. Bom, perigo, né? A costa inteira pode cair pedra. Então, realmente, não dá pra ir perto. Tá avisado. Mas não é todo mundo que dever olhar essas placas. Bom, a gente queria comer no restaurante. Mas a gente esqueceu que ainda, no sábado e domingo, o restaurante pode ficar aberto só até uma da tarde. Então, já são duas da tarde. Então, tá tudo fechado e não tem ninguém. Então, Carol voltou pro motorhome fazer uma homelete de queijo e cogumelos. E a gente vai aqui na praia. Olha quanta gente nessa praia. Essa praia tá linda, não tá? Só tem a gente. Não tem ninguém. Olha, tem pescadores aqui. São só barcos de pescadores. Já que não tem ninguém, né? Vamos tirar a máscara. Olha, gente, olha. Hoje eu estou sem tênis. Eu venho de chinelo. Pra vocês. Olha lá. Olha o gringo, olha. Se comportando agora. Pra vocês. Eee, mamãe chegou com o piquenique. Bom, tive que adaptar o que tinha lá, prático. Eu trouxe as galetes que sobraram pra Amelie. Avocado pra gente comer com o molho. Olha a farofa. Farofa da menina. Empanado. Vamos empanar essa garota. Olha aí só. Cara, eu adorava fazer isso quando eu era criança. Eu adorava rolar na areia. Eu adorava uma farofa. Opa, omelete. Tomate, queijo, champignon, fromage. Olha as interessadas que chegaram de plantão assim. De repente, né? Cara, eles pegam comida da mão, ó. Se você dá mole, não pega. Se sair dois segundos, elas vêm roubar. Elas estão acostumadas. Amelie vai lá, ela passa a mão. Cheia de areia no braço. Vai lá no braço, senão vai cair na comida. Música 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 A Milita é com frio agora, olha, estou carregando meu celular com o carregador solar, assim, porque está vazio de bateria e pronto, muito prático. Cuidado aqui de eu não ficar embaixo, é uma purê de algas. Eles cavaram o túnel para ligar as duas praias, a gente vai cruzar agora. Eu já explorei antes para ver se dava. Amelie não quer pisar aqui na purê. Bom, tem que tirar o chinelo. Olha, o desespero da Amelie pisando na purê. Que desespero para pisar aqui. É doigente. É doigente. É legal. Aqui já chegou. Dá um pulinho. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No túnel. Que louco. É escuro, né? Ah, é areia já. Tá ficando aqui cada vez menor. É? Ficou bastante. Eles ficaram com preguiça, sabe? Ah, vamos fazer menor mesmo, porque a gente está com preguiça. Não, mas isso não. Acharia foi aumentando. Ah, verdade. Quando sabe muita amarela, tem muita amarela. Ah, é. TV3. Ah, é. Boa. Olha a área. Nossa, mas fica... Não dá mais para andar mesmo. Não dá aqui, ó. Ah, que louco. Tadam. Nossa, estou com tudo. Não, mas eu vou ter uma equipe. Tire, papá. Ah, eu estou, eu estou. Tire, tire. Gente. Tire. Uau. Tire. 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 Não, é muito lindo. Ainda é o único acesso para a praia, esse buraquinho mesmo, não tem outro acesso. Acesso da praia, imagina no meio do verão, todo mundo saindo desse buraquinho. Talvez tenha outro aqui no meio, mas eu não tenho certeza. Olha como ela aprende a estacanareia, mostra como você faz, olha a técnica dela para aprender a estacanareia, vem sozinha, ela vai ser filhinha construtora, igual a mamãe, já estou vendo já, tem as habilidades, ela vai ajudar na vila. Aqui é o que? Ela falou que aqui é o quarto, tem duas camas, aqui é a horta e aqui é o que? Você sabe mamãe que eu já te falei? Ah é? Ah eu esqueci. Eu vi um monstro que faz casinha com seus animazinhos. Ele fazia assim? Sim, o cachorrinho e o gatinho. Ah, era assim que ele prendia? Foi assim que você aprendeu? Aham. Olha. Vamos lá procurar coquiagem, mostra onde você está achando coquiagem. Mas a gente não pode tirar mais o coquiagem da praia, né? Sim. A gente faz arte na praia e deixa na praia, né? E usa coquiagem. Uau. Gente, tinha previsão de chuva 5 horas, são exatamente 5 horas e começou a pingar. Nossa, que previsão, né? É. Vamos embora? Olha o lixo que eu achei aqui na praia. Gente. Vou levar embora, mas o meu saco de lixo rasgou. Ah, merda. Mas tem pouco lixo, é muito difícil ver lixo aqui na praia em Portugal. Ah, é na praia? Na cara, sacanagem deixar isso aqui, né? Olha isso. E de novo, a porcaria continua. A porquice. Que bagunça. Bom, gente. Acabou esse dia maravilhoso. Como foi o seu dia, Carol? Fui legal. Fui bem legal. Uma praia bem linda. Então. O que que aconteceu agora? Se inscrever no canal da Carol. Se inscrever... Não, a Amelie não tem canal. Mas se inscrever no canal aqui também. E nós vemos nas próximas aventuras. Tchau. Tchau.